A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 100% aqui Sempre nos ajudando E aí os outros Que o Luan está falando Que está dando uns prêmios Para nós aí Que é o Becas Brinquedo De Marcelo Salgado Vai falando aí Luan É né É a Becas Brinquedos Aqui o telefone está aqui Já também Nem precisa da AGT Infotec Agora Becas Brinquedos Nossa amigna Andréa E sua esposa Mão Josiã 9269 6145 DDD 65 e também nosso amigo Tiago Campelo, designer 65 9 9929 0668 Tiago Campelo, Campos Lages, Pastor Valdemir 992515562 um pique de 50 reais rapaz, é será que eu posso participar, será? não sei não eu acho que não, Josimar eu tô achando que não viu? deixa eu participar eu sei de uma coisa, a Beca Brinquedos tem Instagram, tá? Beca Brinquedos tem Instagram então você tem que seguir a página, além de você estar inscrito, você tem que seguir a página viu? senão você... pra concorrer, né? exatamente, concorrer aos prêmios e aos piques, né? no valor de 50 reais irmão Josimar Soares, quem já está ligadinho conosco aqui, acompanhando nós pelas redes sociais ali no Youtube é o Walter, Diácono Walter da Agrovilha das Palmeiras ele fala que a paz do Senhor, irmão Josimar Soares e irmãos que estão aí no programa da podcast, né? manda um alô aqui para o setor da Agrovilha das Palmeiras um alô para todos vocês aí da Agrovilha das Palmeiras e a adjacência já quero também mandar aqui um alô todo especial para a irmã Mirami o pastor Matoso ali na Grava Resistência Josimar Soares opa, pode falando aí que eu estou só compartilhando aqui que número é a sala aqui, você lembra? o número da sala aqui 23 23 obrigado também está ligadinho conosco aqui acompanhando nós pelo Youtube Samara Sanaki Carlos Alberto Bruna Fernandes só desculpa cortar você ele está mandando o recado ou só está você está fala o recado deles, tá? sim, sim eles me reclamaram que nós não estamos lendo o recado só está falando o nome Rosimeira Rosimeira Auxiliadora né? que é o Pix também, né? Carlos Alberto também está querendo ganhar o Pix Ana Carolina a paz do Senhor, meu irmão sou a irmã Carol meus parabéns por essa benção novamente aqui o Diácono Valti da Grovilha das Palmeiras a paz do Senhor irmão Neurides Josimar Soares irmão Luan Bonney Luan? eu estou tentando entrar aqui eu não sei se meu minha internet caiu eu não estou conseguindo ver o vídeo aqui mas vamos ver vamos lá Grace Oliveira Miranda agora sim olá a paz do Senhor agora sim lembrando que amanhã é aniversário da minha Grace ela está falando que quer ganhar o Pix está desde semana passada a minha Grace está falando meu aniversário é sábado e eu quero ganhar o Pix vamos orar Deus ajuda que dá certo Deus ajuda que dá certo o nosso entrevistado chegou chegou o homem chegou? chegou maravilha de Deus o homem é de 2 metros pequenininho o homem é da partilheira de cima de cima glória a Deus está chegando aqui o nosso amigo irmão doutor Carlos Eduardo depois a gente vai perguntar para ele aqui para tirar dúvida também não é? não já falei com ele pronto chegou o homem aí sejam bem-vindos olha o homem senta mais para frente um pouquinho meu filho só para aparecer você aparecer lá senão os irmãos não te veem lá meu Deus que isso agora apareceu você tomou fermento demais você está bom meu querido prazer em revê quanto tempo bom demais você está bom você está bom está bom demais está chegando está chegando aqui daqui a pouco nós vamos já fazer a entrevista com o nosso irmão Carlos você ia falar Marcos não sei se não estou vendo Marcos aqui Marcos Eduardo é mandar um abraço para o pastor Antônio Dias né maravilha maravilha ele cidade alta cidade alta cidade alta vamos lá vamos lá vamos lá na onde Bruna Fernandes fala no eu quero no Youtube eu quero participar ou no grupo grupo você está no grupo ou está no Youtube? ele está no Youtube então vou lá no grupo então lê os recados eu vou lendo o que está chegando para mim aqui é vai lá Neurites Bruna Fernandes Belmiro eu quero participar mas eu não tenho Instagram como que faz? e agora você regulamenta não tem não entendi Eliandro Dias eu quero Pix a Bruna Fernandes está fazendo uma pergunta aqui ela está falando eu quero participar do sorteio quem não tem Instagram participa do mesmo jeito participa do mesmo jeito nós vamos fazer um sorteio aleatório também nós não chegamos nessa parte pode falar pode falar que o pessoal não tem Instagram não tem Instagram também assim como você falou quem foi está valendo só para quem tem para quem tem Instagram quem tem isso vamos abrir uma brecha aqui então no nosso regulamento quem tem Instagram você vai compartilhar e se inscrever agora quem não tem Instagram vai falar não não tem Instagram tudo bem a gente vai entender vai entender normal quem está também ali nos acompanhando pelo Youtube é o Pastor Isaac a paz do Senhor a todos da Alameda estamos na escuta Alameda Pastor Isaac é o sogro do nosso irmão Luzimar Soares está lá ele está desde cedo ouvindo os vídeos antigos a nossa irmã Rosimeira Auxiliadora eu quero participar do sorteio Tiago Tiago Campelo Tiago Campelo está por aí também está nos acompanhando pelas redes sociais Luan é isso aí lá no grupo também tem aqui o Monsilva Nauta dizendo que hoje não vai poder assistir o podcast hoje ele não pôde porque ele está na correria porque hoje tem hoje é hoje é sexta-feira hoje é dia mudou o horário para seis horas esse horário já está indo para o ponto dele hoje é dia hoje é dia aquela picanha estou vendo até passando ligo no base está difícil será que o Luan vai levar nós lá hoje o Luan acho que vai acho que ele vai achando que o Dr. Carlos chegou para resolver eu acho que o Luan tem compromisso fala Dr. Carlos veio para resolver essa parada vamos resolver mandar um abraço e parabéns para a irmã Lúcia Fernandes a mamãe do nosso irmão Cleito Fernandes quem está parabenizando é a Beatriz lá em Brasnorte mandando parabéns para a mamãe do Creito ele já chegou ali está escondido está escondido é o Lisonjeio está nos bastidores é o Lisonjeio está escondido deixa ele parabéns parabéns estou sem câmera aqui para mostrar tem uma bem pertinho irmã Irmã Ivanila do Três Poderes Deus abençoe obrigado pelo carinho quem mais aqui irmão Manuel lá da Chácara Nova York bom dia boa noite irmão Manuel Deus abençoe e também irmã Nilva C. Fernandes Nilva C. Fernandes Lucas Gilver está lá também Deus abençoe Deus abençoe uma hora para a gente assim para ver se a gente vai errada vamos ver se vocês vão lembrar da irmã Maurício Mara Soares aqui ó a Maria Rosa de Jesus Silva está fazendo uma pergunta aqui oi pessoal por que não nos estamos conseguindo ver vocês mas veio a hora é ah não tinha conversado ainda a live ou então deve que deu uma caída mesmo na internet o irmão estava falando aqui quem mais aqui o pai do seu eu estou na escuta em Santa Rita de Araguaia Goiás olha que bem isso é uma Nilza Eugídia Deus abençoe o nosso ouvinte fiel obrigado pelo carinho irmã Cráudia Jaqueline também está dizendo que deixou eu vou mandar esse link de novo porque o povo está falando que não está conseguindo entrar né vou mandar de novo vamos ver agora agora ver ver certinho aí quem mais aqui grande o Elton Dias né evangelista Elton Dias Deus abençoe obrigado pelo carinho quem mais aqui meu amigo Max Deus abençoe João Figueiredo Fernando Marques o Fernando Marques é o nosso patrocinador de hoje o Fernando Marques lá da é lá mesmo é lá mesmo é lá mesmo Fernando Marques rapaz é o Fernando Marques é logo ali é logo ali é o Fernando Marques vamos Luan AGT Infotec ah já ia falar que está aqui AGT Infotec Glória a Deus está lá nos acompanhando já apareceu agora ele olha para mim eu acho que é lá da Vitória é ele mesmo Fernando Marques ela é de lá mesmo olha lá apareceu o o crente lá é quem mais aqui ah tá a irmã a irmã Lúcia parabéns a irmã Lúcia olha lá aniversário dela parabéns Deus abençoe é hoje que é um churrasco hein irmã Lúcia o Gunnar Vingri aqui Gunnar Deus abençoe Gunnar obrigado pelo patrocínio aqui da Pão e Arte né Deus abençoe Gunnar daqui a pouquinho chega viu Pão e Arte aí para nós e também hoje tem um suco natural aqui gente natural suco natural quer comprar esse suco aqui quer revender na sua loja pão viu você pode é natural mesmo gente você pode mandar um whatsapp lá no 99236 6708 99236 6708 é o nosso amigo Sivan Cleide né isso Sivan Cleide ele vai te atender lá né Hermon Sivanal não Sivan Cleide vocês estão vendo irmão irmão você está vendo o eu estou no grupo e você está no youtube né tá então fica vocês dois nesse aí para mim não misturar aqui é irmã Eunice lá de Goiânia também ó Deus abençoe meu irmão rapaz obrigado estamos indo longe é o Diego da SBE também está nos acompanhando inscrição aberta para o fórum de capacitação para pastores e assessores sociais é dia 12 de abril é hoje hoje é hoje começa hoje as inscrições Lisonjei Lisonjei está ali Lisonjei está aí Deus abençoe Diego um abraço quem mais aqui irmã Cráudia Jaqueline também o que ela está falando aqui ela mandou mensagem lá no grupo quero participar ah tá já entendi aqui irmã Cráudia Jaqueline Deus abençoe o Neuríde já falou aqui Sim senhor pede para ele mandar o link para o pessoal se inscrever isso ô Diego manda o link aí para o pessoal se inscrever no fórum de pastores eu acabei de ler já não lembro mais vaidade vaidade irmão Juvenal ao lado da chácara e Tupiranga obrigado irmão Juvenal Deus abençoe irmã Leonor irmã Leonor também entrei agora Deus abençoe meu Leonor obrigado pelo carinho quem mais aqui o meu aqui encerrou por enquanto encerrou aqui no meu atalho alô Maria Rosa também está com a gente Alberto Araújo quem mais Esther Barbosa Claudio Jaqueline Jaqueline já falamos Josafá opa quem mais aqui Josafá está falando que agora ele conseguiu se comunicar aqui com a 100% o podcast Viola sertaneja gosta um prêmio é meu Grace o que mais aqui todo mundo está querendo o Pix né deixa eu ver quem que é isso aqui tudo bem estava preocupada com você hoje é aniversário dela Andressa Martins Gamaliel é aniversário dela Andressa hoje vai ter churrasco aí no Gamaliel Andressa parabéns felicidades Luciana Josimar estou ligadinha viu no programa quero participar do sorteio Luciana se tiver YouTube vai lá no YouTube e se inscreva tá Luciana se você tiver Instagram também segue lá os nossos patrocinadores para você concorrer também o Max Max está ligado com a gente também viu é hoje tá é hoje o fórum de capacitação é aqui no Grande Tempo ele está vindo para cá eita isso aí ele está vindo para cá nos ouvindo e é hoje é 19 horas daqui a pouquinho aqui no Grande Tempo fórum de capacitação para pastores assessores sociais tá é hoje aqui no Grande Tempo tá bom tá aí feito o convite Diego Deus abençoe mais uma vez apoio SBE estão perguntando aqui presbítero Gleice Doutro uma pergunta os três estão de azul é uniforme rapaz os quatro né quase deu os quatro quase quase né irmão Dirceu lá em Diamantina ô irmão Dirceu saudade de tua rapaz tá sumido Deus abençoe um abraço obrigado pelo carinho o Carlos você não é mudo não né você fala eu vim com azul porque o Gilmar gosta de azul né o Gilmar gosta de azul e Power Now até o estúdio aqui Infatec 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 já colocou azul Infatec parece que você conhece ele ah não o Carlos não conhece não amigo né a gente ficou muito tempo no Vitória agora não conhece não pouco tempo gente ficou pouco tempo Carlos e aí como tá as coisas novidade maravilha graças a Deus como tá a área da advocacia trabalhando demais muita correria ganha bem também ganha bem é igual o Credo Credo que tá trabalhando até oito horas da noite então afinal do mês fica tranquilo de advogado ganha bem bastante pepino problema pra resolver olha lá o homem tem três celulares só pra você ter ideia olha lá dois da empresa e um dele né mas tá bem graças a Deus área do direito é benção de Deus a gente ajudar as pessoas menos desfavorecida é um prazer né você tá trabalhando com na defensoria pública ah defensoria pública melhor ainda é assessoria lá defensora doutora Fernanda e também na doutora Fernanda que área que você tá hoje na área da saúde saúde e os ouvintes que tá nos assistindo agora os ouvintes que tá assistindo aí que precisa de assistência jurídica é só comparecer a defensoria pública na Avenida do CPA que você vai ser bem atendida tem um pessoal lá especializado pra dar todo o suporte e o atendimento inicial pra você entrar na defensoria e aí será encaminhada pros gabinetes pros núcleos responsáveis do processo seja qual foi a área qual foi a área cível, criminal segunda instância atendimento lá é completo se não tiver condição de pagar um advogado a defensoria tá de porta aberta pra te receber e te dar a maior consultoria jurídica benção demais é e você pode falar alguma coisa sobre a declaração do imposto de renda já tá fechando quem correu correu quem não correu vamos falar um pouco da declaração do imposto de renda é um todo ano tem que declarar é é bem temida as pessoas ficam já tive que correr apreensiva mas é fiz um materialzinho rápido pra gente falar um pouco sim fica à vontade o cronograma do imposto de renda no dia 12 de março foi a liberou a Receita Federal liberou o link pra fazer a declaração e no dia 15 de março começou o início da entrega da declaração de imposto de renda pré preenchida pré preenchida essa declaração preenchida você vai entrar vai clicar no link vai entrar no site e vai fazer todo o preenchimento tudinho e vai deixar aí depois que tiver todas certas informações aí você vai enviar definitivo aí ali aí você vai enviar e vai fazer certinho e esse prazo ele se extingue no dia 31 de maio de 2024 é o último prazo então você que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda aí você atenta para o prazo aí porque se você deixar passar o prazo você vai ser penalizado vai pagar multa e as sanções que a receita implica e a declaração de imposto de renda ele tem os lotes de restituição ele tem 5 lotes o primeiro lote vai acontecer no dia 31 de maio aí o segundo lote no dia 28 de junho o terceiro lote no dia 31 de julho o quarto lote no dia 30 de agosto e o quinto e último lote no dia 30 de setembro aí como que você me pergunta como eu faço para me consultar a restituição do meu imposto de renda você vai digitar vai na página da receita federal gov.br receita federal e você vai conseguir acompanhar qual vai ser a sua data o seu mês da restituição do imposto de renda ou você pode também acessar pelo meu imposto de renda ou pelo aplicativo da receita federal você consegue acessar por lá e saber qual que é o prazo mês que você vai obter a sua restituição falando em restituição eu estava ouvindo essa semana falar que a receita também liberou um aplicativo ou um link que ele auto preenche e você só vai mudando alguns detalhes como funciona isso é a declaração pré preenchida a receita federal esse ano fez uma do ano passado para esse ano ele fez uma mudança agora você ele gera um link você entra nesse link ele vai preenchendo já automático você vai só mudando os dados isso é a declaração preenchida por que uma declaração preenchida isso aí é porque um terceiro você fez um negócio patrimonial com um terceiro e muitas vezes a pessoa não declarou para você não cair na malha fina você faz essa pré declaração preenchida e vai cruzar os dados certinho por isso ele gerou esse link para fazer essa declaração pré preenchida muito bem informação nós temos aqui também eu vou dar uma olhada aqui no para quem tiver com dificuldade acho muito difícil entrar no site fazer ele pode procurar também um contador um advogado esse ano é bem simples porque ele está a receita distribuindo esse link você acessa o link ele já preenche vai preenchendo mais fácil mas se a pessoa não tiver recurso tecnologia não tiver muito conhecimento é só procurar um contador que ele vai orientar certinho como fazer essa declaração qual que é o horário que funciona o assessoria isso atendimento a defensoria pública a defensoria pública tem um setor chamado acolhimento que é a porta inicial da porta de entrada da defensoria começa às 8 horas vai até 16 horas não fecha para o almoço e aí o agendamento com os defensores públicos é a partir das 12 horas 12 horas é o pessoal está perguntando aqui pode mandar pergunta mas se você vai dar entrada num processo um atendimento inicial você pode chegar na defensoria a partir das 8 horas você vai ser atendido bem atendido 8 horas da manhã 8 horas da manhã até 16 horas não fecha para o almoço quem tiver pergunta pode mandar pergunta aí que nós vamos estar tirando as dúvidas aqui com o doutor Carlos tá é Tiago Campelo Deus abençoe Tiago tá já colocamos ali para sortear tá a arte é o Silvio falou que gosta do verde viu do verde é o Silvio é verde é o verde é o verde irmã Nilfaci Fernandes Deus abençoe mais uma vez obrigado mandou até a foto que está nos acompanhando lá irmã Nisse você conhece a irmã Nisse irmã Nisse abençoa de Deus estou aqui na feira gastronômica está tendo feira lá no Jardim Vitória gente dos adolescentes ouvindo está maravilhoso feliz rever o nosso querido irmão Carlos e quero participar do sorteio Deus abençoe a irmã Nisse chegou aqui aí ó coisa boa hein Gunnar está aqui será aí tem um pão de queijo tem um suco suco natural também aqui hoje nós está caprichado tem o café do Luan vocês não acreditam que tem café do Luan eu fiz café nós tem a visita do Luan hoje aqui a presença do Luan aqui especial não entendi visita do Luan rapaz por que será a visita você não está acompanhando você está sumido seis podcasts não sei eu estava aqui chega no horário também no horário mas é tarde do que não pode ser o meu creito pode ser o Josimar Soares pode ser o Luan Boni vou paga a boca aqui um pouquinho doutor Carlos maravilha Deus abençoe a todos os ouvintes aí né todos os telecomunicadores que estão aí assistindo esse não fala de novo eu nem queria eu falei muito rápido no telespectador então tá bom Deus abençoe você que está aí assistindo o podcast minha prima Beatriz né tá lá tá lá assistindo minha mãe Lúcia Fernandes que hoje está aí completando mais um ano de vida aí né no seu jardim da resistência ela estava acabando de chegar da feira ela falou pra mim foi fazer compra mas Deus abençoe a vida da minha mãe né mais um ano de vida Deus abençoe a vida dela uma senhora muito guerreira e que Deus possa aí dias após dias fortalecer na fé na graça e nos caminhos do Senhor dia após dia e se não fosse minha mãe né em orações estaria de pé porque a oração de mãe é forte maravilha Deus abençoe vamos que vamos tem muitos prêmios aí né pra nós sortear hoje vamos lá Josemã mandar um abraço pra minha mãe também lá né tá lá na irmã Ângela agora esqueci o nome vai ficar brago me liguei é a senhora? não você gravou a vinheta lá rapaz o bazar duas irmãs altos da glória altos da glória tá lá ela e minha tia Tereza o Jorge né todos lá nos acompanhando Deus abençoe um abraço pra vocês aí coloca meu nome é coloca meu nome e o Pedro olha o Pedro também Pedro Pedro hein que é Henrique né é aí Pedro hein um abraço David oi meu David aí da Tabajaras Pneu oi meu David um abraço pra vocês aí tá todos da Tabajaras Pneu obrigado pelo carinho tem alguém aí no no Youtube Brandão tá aqui ó Brandão 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 tava ouvindo o programa dele hoje que é o filho ele quer ganhar o Pix eu também quero Brandão todo mundo quer ganhar esse Pix hoje o Pix hoje tá abençoado é vamos aqui vamos aqui Poliana Oliveira em Campo Verde da Poli Brandão ah esposa dele um abraço Deus abençoa é mimos da Poli né isso mimos da Poli aqui do grupo aqui do do Viola parou aonde o Neurídio que tava lendo ah é não era o Luan que tava lendo eu parei no no celular de horário de 18 horas pra cá 18 horas pra cá então tá bom então então eu vou ler aqui nenê queriski ei Luan só come é porque ele não vai esfriar é a gente tá participando conosco também aqui participando conosco aqui a irmã Cláudia Jaqueline né é uma das que participa todo todo podcast aí conosco também no pé de um programa irmã Meire né irmã Rosimeire pode falar você tem alguma pergunta pra fazer doutor Carlos tá aqui tá é você que está aí momento giro momento jurídico né e aí você pode fazer sua pergunta mandar aqui ou tanto no grupo tanto no youtube tanto no meu celular que a gente passa pra ele aqui você já fez o seu e ele vai meu posto de renda já meu posto de renda eu já fiz já já tem 10 dias que eu fiz ele vai ser no primeiro lote vai ser bom voltando da faculdade acompanhando o podcast Deus abençoe é a Mili lá do Jardim Vitória ô Mili filho do Josinei Josinei irmã Rosane é Rosane é Rejane é Rejane um abraço pra vocês Deus abençoe é participando conosco também Alberto Araújo é tô na ativa já Deus abençoe irmão Alberto irmã Maria Rosa Deus abençoe a irmã Esté Barbosa já também tá lá nos acompanhando também Josafá Deus abençoe Josafá Grace na escuta é isso aí Grace obrigado e lá de Cáceres sabe quem Josimar Agnaldo Ramos apareceu Agnaldo ô Agnaldo um abraço rapaz Deus abençoe sua vida tá um abraço mesmo saudade de você rapaz Deus abençoe Maria Inês até mandou um print aqui ó mandou até um print que tá tá lá com o monte não você tá enrolado né não pode ir irmão isso aí a irmã Maria Inês tá aqui ela já mandou até um print aqui que tá aparecendo quem apareceu quem apareceu quem apareceu quem apareceu quem apareceu maravilha quem apareceu que também foi ela a irmã Luciana hoje ela apareceu desde cedo hoje ela tá aparecendo desde cedo né irmã Luciana hoje só ela tá aparecida não foi eu que falei irmã Luciana sem as palavras dele vou me abster vou me abster vou me abster de pronunciar tio aqui é o Anderson quero participar do sorteio maravilha é Jefferson Alves estamos ligados aqui eu quero mandar uma lua especial também sabe pra quem é o Jefferson Jaco no Jefferson esposo da irmã Marilsa hum é eu encontrei ele lá em Chapada Josimar ele falou assim eu encontrei a Josimar agora tô tendo um prazer de encontrar você aqui em Chapada Guimarães no domingo passado um abraço sai em Chapada o domingo Jefferson sai em Chapada outro nível né e sua esposa e meu marido ei eu vou falar a verdade pra você tô fazendo qualquer negócio pra ficar com uma casa ali em Chapada porque ô climinha bom ô climinha bom rapaz meu Deus do céu parece que você vai vendendo dinheiro rapaz será que você vai encontrar o homem já compra uma com edícula pra levar os amigos é isso exatamente fazer uma e tem que ter aquela churrasqueira né opa ô Neureli chama ela pra tomar pelo menos um cafezinho né Neureli pequeno chama pra tomar um cafezinho mas chama Neureli tá meio ocupado eu trouxe não tá conseguindo respirar já já ele volta meu povo ó Tamir Isarielli quero participar do sorteio João Batista pastor João Batista ô tchau mano tchau mano abraço é participando conosco também a irmã Célia é é Aguinaldo Deus abençoe Deus abençoe ó irmão RFK gerente MT que é o irmão que faz o programa das 11 horas do sábado é o Marcos Dormonde exatamente professor aí da escola dominical no Tempo Sede Marcos Leite lá em Colíder também Deus abençoe irmão Marcos Leite aquele abraço acompanhando conosco também ali de Serra São Vicente Santo Antônio da Fartura lembrando que nossa produtora tá ali já pegando os nomes já olhando lá certinho quem tá seguindo quem tá seguindo o tá seguindo não quem tá se inscrevendo no canal vai estar concorrendo tá vai estar concorrendo ao qual que é o prêmio mesmo aí irmão quais são os prêmios vamos ver agora vamos lá eu sabia que você ia aprontar comigo ó o prêmio lá do Silvio Espeto um pix de 50 reais confirmado telefone 992 44 94 28 rapaz o homem fala bonito né parecendo executivo não doutor é o senhor rapaz eu sou d Marcelo Salgados um pix de 50 reais 69 993 88 2021 só lembrando que o ddd dele é 69 mesmo tá eu procurei lá pra me ver certinho e é esse aí mas manda um zap zap porque zap zap não tem problema com 66 65 69 não tem esse problema não pão e arte dois pacotes de pão de queijo viu de um quilo de um quilo vai dar dois quilos exatamente parece que dá dois eu acho que dá dois né rapaz dá e sobra um com mais um dá dois né pronto é um abraço telefone telefone 98105 9182 também um pix confirmado nosso irmão Fernando Marques é Fernando Marques de 50 reais ali da AGT Infotec 98119 5959 também tem mais tem tem opa aqui ó Beca Brinquedo Beca Brinquedo Beca Brinquedo 50 na conta viu da Beca Brinquedo 965 99269 6145 e tem uma arte Josimar pra você fazer pra sua opa aí ó e vou falar é top porque essa do Viola que vocês estão vendo essa aí é dele né é a que ele faz tá aí o telefone dele aí é QR Code QR Code QR Code e as artes que ele faz é muito boa essa que você tá vendo do Viola aí é essa daí foi ele que fez tá as duas todas elas é ele mesmo que faz e ficou graças ficou bonito então tá falando o que? uma arte uma arte telefone telefone 65 99929 0668 tá ali viu é esse telefone é o Whatsapp também é TC Designer Gospel também você pode curtir ele ali no Instagram isso se você tiver Instagram pra você ver os trabalhos deles ali eu vou curtir agora isso e também tem um Pix de 50 reais confesso que eu não acompanhava agora eu vou acompanhar da Campus Laje pastor Valdemir nosso amigo e irmão pastor Valdemir 65992515562 pastor Valdemir é o seguinte tá precisando fazer aquela laje colocar a caixa caixa de água fora de sua casa dentro ele tem tudo ali tem a estrutura pra você fazer casa tudo que você pensar né churrasqueira fala com o nosso irmão pastor Valdemir da Campus Laje maravilha rapaz tem sorteio demais hoje tem Pix de Milo tá na hora de nós fazer um sorteio aí bora pode ir fazendo aí eu posso concorrer ah tá tem o o o o o suco né também né se você concorrer você ganhar você tem que ir com nós rapaz será um prazer faz um sorteio e aí você deixa o o Neurid vim aqui pra ele fazer outro sorteio tá pode fazer um sorteio aí eu creio Naílio Naílio tá ligado com a gente Naílio rapaz Naílio um abraço Naílio Deus abençoe tá sumido né Naílio esse sorteio vai no vai pro primeiro Pix aí é o Luan é Silva né vai no grupo vai no grupo vai lá no grupo lá faz no grupo porque do do YouTube Priscila vai fazer lá tá do YouTube a Priscila você tá com os dois a do YouTube do grupo ah é verdade tem lá fica mais fácil fica mais fácil enquanto isso pausa pra comer o bolinho 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 mexer a boca tá todo mundo em silêncio você que tá aí escreva compartilha aí com os seus amigos irmãos parentes aí dê aquele like tá se inscreva lá no canal lá nos dando esse apoio Deus abençoe a todos vocês aí que sempre está participando conosco tá Deus abençoe nosso amigo Edilson do Alphaville um abraço Edilson Deus abençoe obrigado vamos que vamos é o podcast esse é o quinto sexto sexto podcast sexto podcast aí já pela graça e misericórdia do Senhor estamos aqui mais uma vez aí né Luan você veio no programa hoje de manhã? hoje de manhã eu não tô vindo de manhã eu tô vindo na quarta então eu não tô perguntando se você veio hoje hoje eu não vim hoje eu não vim não? eu tô vindo nas quartas mas você sabe que é um lisonjeio né assim é sempre um lisonjeio é sempre um lisonjeio o sorriso do Neritz foi lá na nuca agora Deus abençoe vamos que vamos vamos sair lá quem vai sair o primeiro sorteador ela tá saindo lá já tá lá a Bruna tá falando a Bruna tá falando aqui ó é o sexto podcast viu é o pessoal tá ligado rapaz tá acompanhando tá acompanhando a Ângela também tá ligada com a gente aqui viu Ângela 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 eu acho que é a sua sobrinha ah deve ser tá correndo por quê? fala pra gente aí um número de 1 de 1 a 46 é o secreto 39 39 tá saindo o primeiro ganhador tá saindo o primeiro ganhador tan 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 primeiro ganhador primeiro ganhador tá saindo cadê 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 ah marmelada será minha sobrinha de novo não acredito não rapaz Jamile Jamile mas não não acredito não não vou dar dinheiro pra lá não o dinheiro vai ser pra mim nessa mesa rapaz Jamile ganhou de novo 50 reais a Jamile vamos Neurides agora Priscila mais um aí Neurides qual que é a empresa Silvio Espeto Silvio Espeto Pix Silvio Espeto Silvio Espeto Pix no valor desse e pra variar foi ele mesmo que mandou pra outra vez né foi foi ele mesmo vou nem comentar não vai falar que eu sou sem comentar ainda bem que eu nem faço sorteio eu não vejo isso tá entrando mais pessoas aqui e a gente vai só contar tá isso beleza Josmar Soares quero mandar também aqui um alô todo especial para Fábio Arruda que está nos acompanhando lá na Grovi das Palmeiras pelo YouTube né opa ali os irmãos da região ali tá tudo ligadinho no YouTube que benção maravilha quero mandar um abraço também ali pro Paulo César conhecido mais como PC e a sua esposa Kelly Gobbi né que estão acompanhando também lá no podcast Deus abençoe ele que é ali do restaurante ali Dourados ali no Jardim Renascer Paulo César Deus abençoe sua vida cadê o Luan? Luan Luan está você tá com os nomes dos patrocínios isso, isso, isso quero mandar um alô também eu vou mandar um alô pra minha esposa não manda não pra você ver minha esposa quem manda Elisângela tá lá na escuta é ouvindo o podcast Deus abençoe Elisângela minha filha a benção e um manda um alô também pro nosso pastor né maravilha maravilha Antônio Dias maravilha também o quem tá nos ouvindo lá também é o Lismar você conhece ele né Creito o Branco é o Branquinho conhecido mais como Branco é Lismar Deus abençoe obrigado pelo por estar nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube manda um abraço pro pastor Samuel Gonçalves também da Alphaville esteve aqui com a gente no segundo podcast né que Deus abençoe da próxima vez nós vai ver se você traz esse branco aqui né pra vocês verem quem que é branco é Lismar foi sorteado o Silvio Espeito qual que é o segundo na sequência ainda não sorteou não da sequência aqui é o Demarcelo Salgado Demarcelo Salgado tô esperando você falar aí tem que falar o número eu que tenho que falar o número fala o número aí antes eu quero também mandar um alô todo especial para o meu pastor irmão José Mário pastor José Mário da Grovilhas Palmeiras tua esposa né irmã Neuza e toda a sua família números de 1 a 48 48 47 47 quanto isso doutor Carlos obrigado pela sua presença com a gente aqui João Figueiredo compromisso com a verdade esse é do Demarcelo Salgados viu tá então pode continuar João ô João tô escrevendo doutor Carlos doutor Carlos é um prazer eu me sinto honrado estar participando do podcast com essa equipe maravilhosa aqui meu amigo José Mário Soares Luan Boni Creito Fernandes meu amigo Neurides opa e o como no Creiton não é Francinei Marans é um prazer estar aqui participando do programa do podcast é uma benção de Deus tamo junto meu querido e é isso aí como que eu faço pra mim ter contato com o doutor Carlos se você quiser falar comigo orientação jurídica um processo é só marcar o telefone o whatsapp e ligação 65998020751 ah mas não deu nem tempo de anotar esse número aí a caneta falhou pega a caneta papel ou o celular mesmo bem rápido o celular repita repita 65998020751 tá aí você não conseguiu pegar volta um pouquinho o vídeo pra trás você vai ouvir de novo e você passa pra frente e continua tá bom vamos mais um sorteio aí quem vai falar o número quem vai falar o número o próximo número 12 12 Priscila eu falo alto conclui que ela vai ouvir tá ouvindo pela caixa tá ouvindo tá ouvindo número 12 é esse sorteio dois pão de queijo da dois quilos pão e arte dois quilos de pão de queijo da pão e arte da pão e arte é Carlos Roberto desculpa Alberto Carlos Roberto Araújo Carlos Alberto tem que olhar lá no Youtube eu acho que é ele mesmo é do Youtube então o Carlos Alberto lá do Cubaru não não é Roberto e ele escreveu aqui quero ganhar um pix no programa opa olha é Carlos Alberto isso é o Alberto Araújo é ganhou os dois pão os dois quilos de pão de queijo do Carlos deixa eu anotar aqui a minha gente não precisa comprar pão de manhã é e uma delícia e o pão de queijo da pão e arte é uma delícia pode fazer mais um aí Priscila fala um número aí Fran 23 23 esse é o qual que é o agora próximo agora é um pix do nosso irmão Fernando Marques é lá do Fernando Marques Infotec no valor de 50 reais 50 reais então doutor Carlos vamos lá a Denilza Barbosa a Denilza a tia do Creito a festa vai ser dupla hoje lá da Serra né é Serra São Vicente Santo Antônio da Fartura é é isso bem essa ali é benção é que mora leite e mel rapaz lá no pé da Serra mais um sorteio qual que é o próximo sorteio ali é o próximo é a Beca Brinquedo 50 reais Beca Brinquedo mais um doutor Carlos fala o número 19 19 Priscila então Carlos obrigado pela sua presença com a gente aqui nós ficamos felizes a sua presença nos traz alegria no nome nós estamos lá é uma consultoria do doutor pronto esse era um prazer é um prazer estar participando ele já trabalha na Defensoria Pública melhor ainda é é o Lisonjeiro Lisonjeiro da próxima vez nós vamos marcar pra vir aqui pra gente bater outro papo isso aí os irmãos que tiver que tiver não que tá nos assistindo é tiver uma pergunta pode fazer que da próxima vez que ele vir aqui ele já responde também pra gente tá bom maravilha qual que é quem foi o ganhador quem foi o ganhador da Beca Brinquedos 50 é esse mesmo eu Silvanaldo Silvanaldo tá valendo tá participando oxe tá participando tá ganhando Priscila vê direito aí coloca meu nome aí também falta mal o que vamos lá comer 50 tudo a arte a arte valendo a arte você que precisa fazer uma arte aquela caprichada bem boa mesmo eu tô querendo colocar meu nome aí é só curtir pelo TC Designer é só curtir lá né se inscrever se inscrever curtir na página o nome da arte Luan o nome da arte ah peraí mas aí o pessoal tem que ver se seguiram e se inscreveram tem que se inscrever no canal tem esse detalhe aí também você não se inscreveu no canal a Beca Brinquedos e a TC Designer eles tem Instagram tem Instagram isso aí a gente viu aqui tem Instagram vamos complicar senão vai ficar muito fácil é uma complicadinha um pouquinho e o último sorteio agora é 50 de Pix é só esperar acho que chegou mais gente ela tá contabilizando lá mas pessoas que chegou vão lá vamos fazer uma pergunta ô rapaz grande técnico você conhece hã? o número é de 1 a 56 fala de novo doutor Carlos você é o nosso 40 40 manda um abraço você conhece o técnico Nelson opa ô Nelson conheço rapaz um abraço Nelson Deus abençoe sua vida tá obrigado tá pelo tá nos assistindo aí tá bom grande técnico ele hein agora tá mexendo com energia praga de energia solar também agora Samuel falou que o o Pix do Silvanaldo pode mandar pra ele viu é o filho dele Samuel Sanac um abraço Samuel quem mais aqui quem mais aqui deixa eu ver o que o Fernando tá falando aqui você entendeu né Carlos tu vigia Fernando tu vigia aí aí vai falar que é coisa minha quem ganhou o o que que foi agora aí foi o 50 reais foi o meu sobrinho Anderson é a arte a arte é a arte é a arte é verdade é a arte então ele ganhou a arte não ganhou ele ganhou a arte olha lá e agora vai ganhou a arte eu vou dar uma sugestão de nós fazer uma pergunta aqui não a última não a última a última o que que você acha pô bora vou dar uma pergunta boa 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 eu ia falar aqui mas vai ser difícil aniversário de Cuiabá não qual que é o número do telefone do doutor então isso é difícil né ele acabou de falar agora na live volta lá rapidão volta o vídeo rapidinho quem for o primeiro a colocar o número do meu João Carlos ganha o Pix de 50 reais pastor José Cardoso da cidade de Cravinho um abraço será tá valendo ele tá mais rápido ele é só digitar já foi alô Romário Rodrigues ô Romário um abraço Romário grande professor ele hein teologia Flores Neto do Sol Nascente quer participar tá concorrendo também você conhece ela? é minha sogra que mandou que mandou que mandou minha cunhada não fala pra você ver não não fala não Lucas Marques Danúbio Fernando alô Danúbio presbítero Danúbio um abraço presbítero Danúbio Danúbio chegou agora né é gente nós já passamos quatro minutos ó tô aguardando o telefone aqui do nosso irmão Carlos a gente começou mais tarde Eduardo você fala pra nós então aí eu vou parar aqui hoje não tem nenhum não nada vamos lá tá faltando o Becas Brinquedo isso? não já foi falta o último é o último agora o nosso sorteio aqui eu saí daqui peraí não 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 mandou aqui bora bora Fernando é Campos Lages pastor Valdemir viu ah Campos Lages pastor Valdemir Campos Lages será que ninguém vai acertar o número rapaz eu posso falar se você falar muita gente vai ganhar o Pix né não mas vai ser pra mim né ah sim assim eu vou digitar então repete a pergunta aí pro pessoal hein quem digitar o telefone do nosso doutor doutor Carlos que tava aqui falando vai ganhar o primeiro que digitar aqui e colocar o número dele correto vai ganhar o Pix de 50 reais tão perguntando que dia que vão trazer o Salu pra entrevistar o Salu se ele acordar o Salu tá atravessado na cama tá lá em Sagradouro ou da Nube sexta-feira ele vaza agora ele virou mas tá chovendo e malhar não pode passar a ponte lá não deixa né ele vai ficar atravessado na ponte vai vai me roscar lá naquela ponte lá ficar falando isso e os irmãos você ainda vai ficar bravo brincadeira essa lua é gente boa ó chegou mais já mandei não tô vendo o número dele aqui cadê Bruna Fernandes já mandei mandou no grupo será? tem que mandar aqui no chat do Youtube pessoal o número do telefone? é oi é no Youtube no comentário do Youtube vamos pra nós encerrar hein pessoal manda no chat do Youtube o primeiro que colocar aqui ó o Yuri respondendo aí patrão fofo Yuri olha quem tá aqui Yuri ó comer tudo vamos comer tudo despeto é pra mandar no chat aqui pessoal manda o telefone dele aqui o Jafs tá falando já mandei Josafá Josafá tá mandando aqui mas mandou aonde? em cima da onde? manda de novo manda de novo no Youtube tem que mandar no Youtube Jefferson no comentário ele tá falando tá aqui em cima não tá não não passa pra frente vê agora hum não não manda de novo aproveita que ninguém mandou manda de novo o primeiro que mandar aqui vai ganhar hein telefone do nosso irmão doutor Carlos Rafael que tá tirando dúvidas sobre imposto de renda aqui pessoal doutor Eduardo e só voltando mais uma vez que dia que encerra mesmo doutor? dia 31 de maio agora já então né 31 de maio é o último dia é o último dia mês que vem para declarar ele falou muito rápido é só cuidado com o leão corre corre é cuidado porque você caiu na malha frina aí meu irmão depois dá um trabalho pra você resolver sua vida rapaz você é dor de cabeça menino então já corre atrás último dia de 31 de maio você precisou de ajuda o número do doutor Carlos não posso falar agora porque tá valendo o primeiro auxiliador está falando aqui ó ele falou muito rápido falou duas vezes ele falou duas vezes irmã volta volta o vídeo rapidão que você vai achar o vídeo aí valendo 50 reais 50 reais em pix oferecimento só vale só no 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 youtube né só no youtube só no youtube só no youtube josefá mandou de novo porque tem aqui deixa eu ver peraí manda no meu whats aí eu vou tentar digitar aqui pra ver se vai dar certo ó tá assim ó eu mandei meu número ixi e agora como que vai pra pagar esse é o meu pessoal não apareceu não ó fica em baixo segura no chat não aparece não tá aparecendo não não tá aparecendo josefá mandou duas vezes eu quero pix ah porque não tá aparecendo não tá aparecendo ah não tá aparecendo não então vai lá e vê o o irmão que mandou o primeiro lá que você falou só tá ele mandou mensagem pra você falando que tinha uma vamos sortear pra uma josefá não não é foi o outro que você falou aquele que mandou primeiro que não tava vendo é que não tava vendo Jefferson Alves isso é o Jefferson Alves mandou aqui mandei aqui é só que o josefá mandou primeiro que ele já mandei entendeu dá uma olhada aí ah não tá aqui em cima Jefferson Jefferson Alves já mandei é Jefferson mesmo Jefferson Alves Jefferson Alves Jefferson Alves você foi o ganhador isso não eu não sabia que não apareceu o número manda o número do pix mais um abraço viu Jefferson Alves você foi o ganhador o demais anotou aqui já anotei tá anotado ah o Gil Gilvanildo chegou rapaz o Gilvanildo é Neuritos Deus abençoe amém obrigado só que agradecer né sexta-feira eu já falei pra você que eu não vou Deus proverá né eu não vou perder a educação assim te respondendo pra mim sempre é um privilégio estar aqui junto com os amigos junto com os irmãos participando do podcast do Viola Sertaneja né ao lado ainda mais hoje ao lado do meu grande amigo Carlos Eduardo né Luan Boni Gilvanildo Soares Fernandes 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 sexta-feira estamos aí de novo se assim Deus prometir fique todos com a paz do Senhor e Deus abençoe a cada um em nome de Jesus espera o crente é capaz de despedir também aí o menininho lindo aí aí ele aí ó pareceu o homem olha lá na próxima vez ele vai pentear a cabela Deus abençoe Cleiton obrigado Josimar Soares Luan Boni Dr. Carlos Francinei Maran Priscila que tá ali nos ali nos anotações né Neurides Deus abençoe a todo povo de Deus aí que acompanhou aí mais uma vez o programa aí do podcast do Viola Sertaneja Gócio Deus abençoe a cada um sempre é um lisonjeio estar aí participando de todos os programas lembrando que esse Jefferson vai lá do Alameda com o pastor Isaac é um abraço Deus abençoe Luan muito bem pessoal fiquem bem fiquem com Deus deixa só um pouquinho deixa só falar aqui um negócio aqui Luan Dior Le Bendiga não isso aí espanhol é com você mostrou aí do Fernandes rapaz Dior Le Bendiga Subida Dior Le Bendiga Subida Feliz Navidad Feliz Navidad pra Irmã Lúcia ah verdade Feliz Navidad Irmã Lúcia e pra Irmã esqueci o nome que vai fazer aniversário amanhã Jesus Mary não ela faz programa com a Irmã Kelly Carvalho tem a tem a Andressa também né Andressa hoje é aniversário da Andressa parabéns Andressa Deus abençoe a Andressa muito bem Carlos Deus abençoe Carlos Josemar Soares irmão Cleito Fernandes irmão Francis Neymarans Ivanildo Fernandes irmã Priscila também uma Grace pode começar amanhã uma Grace todos vocês um ótimo fim de semana sexta-feira que vem se Jesus não voltar estaremos aqui de volta com todos vocês no podcast segunda-feira no rádio a partir das 5 horas nosso irmão Josemar Soares também viola no rádio e depois podcast sexta-feira aqui juntinho com vocês Josemar que maravilha mais uma vez obrigado todos vocês pelo carinho está nos acompanhando aí no YouTube se inscreve no nosso canal compartilha e sexta-feira que vem nós estamos de volta permitindo Deus a palavra para você procura uma igreja mais próxima da tua casa entrega o teu caminho ao Senhor e conhecereis a verdade ela vai te libertar bom final de semana que Deus vos abençoe e até a próxima sexta-feira paz do Senhor que Deus abençoe